Quem pede ajuda é a dona Elisete. Ela mora aqui no bairro Boa Vista, em Anápolis. No mesmo lote, na parte da frente, vive a mãe dela, que é surda, muda, e ela aqui aos fundos. Uma casa humilde, uma vida cheia de dificuldades e que recentemente ficou ainda mais complicada. Era fim de tarde, ali por volta das cinco e meia, seis horas. A dona Elisete estava deitada nesta cama, que ficou totalmente danificada, esperando a chuva passar, descansando um pouco. Quando estas três telhas, que estão até quebradas aqui, emendadas, caíram sobre ela. Como que foi isso, dona Elisete? Foi assim. A hora que eu vi, a chuva estava ventando, que eu tenho medo. Aí eu tomei um banho, coloquei uma roupinha de dormir, deitei e fiquei fuçando o celular no plantão, que eu gosto de olhar o plantão. Aí, não sei o que aconteceu. Quando eu acordei, eu estava no plantão, eu só lembrava dele, eu pedindo socorro, socorro, socorro. Aí os povo falando, aonde você mora, aonde você mora. E eu só lembrava da rua 19, da rua 19. Aí eu desacordei de novo, porque eles mesmos falaram que eu demorei a entrar, falar no plantão. E eu não lembrava o nome de ninguém, de ninguém das minhas filhas, nem das minhas irmãs, de ninguém, para pedir para elas vim cá. Aí eu acordei com eles, já aqui. Aí eles falaram que tirou um tanto de teto de cima de mim. E me socorreu aqui, mas eu levei muitos costos, não tem jeito de mostrar. A única renda aqui é a aposentadoria da mãe dela, que mal dá para os remédios que a idosa tem que tomar todo mês. Nem água encanada tem na casa. Dona Elisete tem que pegar todo dia na cisterna. O banheiro também está em péssimas condições. Ela já não consegue mais trabalhar por conta dos problemas de saúde. A situação é realmente muito difícil. Todo mês eu tenho que pegar as receitas deles todinho, todinho, todos. Eu tomei 19 comprimidos por dia. Inclusive é morfina, né? Eu tomo a morfina. Tem um outro remédio que não estava tirando a dor, ele passou para um outro mais forte, o médico. Mas eu não consegui ganhar ele até hoje. A senhora não tem dinheiro para comprar? Não. Vai buscando a ajuda das pessoas? Na ajuda. Toda ajuda será bem-vinda. Eu queria ajuda. Para ajudar no meu barraco, eu quero ajuda. Eu preciso dessa ajuda.